Ontem nos Estados Unidos 1.041 mortos, na Espanha 932, na Itália 727, na Inglaterra 563, na França 509 e você vai somando. Esses números são de mortos de Covid-19, um novo coronavírus. Eu me assusto quando as pessoas ainda querem comparar o Covid com H1N1, com mortos de tuberculose, mortos do trânsito, num espaço de tempo que não é o ideal. É brigar com os números ou se fazer de bobo. Nós estamos falando de uma pandemia, de uma praga que está chegando, num prazo de tempo bem diferente do que dos outros males. Todos são preocupados, preocupantes. Mas o que me siga é, será que os números que a China divulgou são verdadeiros? Que ela controlou toda a pandemia? Em algumas regiões ela está promovendo uma segunda quarentena. Entre ter informação de democracias do Ocidente, como nós estamos vendo ocorrer agora, e da ditadura chinesa, não tenho nem pensar no que eu devo optar. Eu não acredito nos números da China. Deve ter morrido muito mais gente. Agora, casos de notificação de infectados, esses em qualquer lugar do mundo estão errados. Por quê? Porque são muito mais pessoas contaminadas e que não têm acesso ao teste rápido. Enfim, paciência e que Deus nos ajude. Até mais.